As orquídeas, quando plantadas em vasos, crescem divinamente, porém, é essencial estarem plantadas nos vasos adequados. Afinal, se ela for colocada no tipo errado de vaso, talvez ela não consiga sobreviver por muito tempo. A quantidade de espécies de orquídea que existem no mundo é enorme, exatamente como a quantidade de modelos de vasos diferentes. Então, a primeira coisa que você deve fazer é identificar bem qual é exatamente a sua orquídea, pois cada uma possui suas próprias necessidades. Aí, então, você pode escolher um vaso que se adeque mais. O vaso não precisa ser extravagante. O mais importante é que ele se dê bem com o ambiente em que vai ficar, e principalmente com a sua orquídea. Então, não é obrigatório utilizar os vasos convencionais. Existem pessoas que até mesmo cultivam suas orquídeas em cestos de prendedor de roupa. Tudo vai depender de qual a sua orquídea e como vai decidir criá-la. O tempo de vida da sua orquídea vai depender do vaso escolhido, pois se utilizar um que não é apropriado, as raízes não vão conseguir se fixar e vão acabar não absorvendo os nutrientes que precisam. Os vasos podem ser de diversos tamanhos e materiais, podendo ser de plástico, fibra de coco, de vidro ou de barro, e assim por diante. A variedade é enorme, justamente para que todas as orquídeas possam ter o vaso ideal. Existem vasos que mantêm a orquídea úmida durante mais tempo, outros nem tanto. E também tem aqueles que podem ser reutilizados após uma esterilização. O vaso que você escolher também vai depender do tamanho de sua orquídea. Se optar por um vaso grande demais, vai acabar acumulando muita água, o que pode fazer com que as raízes apodreçam ou criem fungos. O tamanho de vaso ideal é aquele que possua entre 2 e 3 centímetros de folga entre a borda do vaso e as raízes da orquídea. Essa folga pode estar em apenas um dos pontos do vaso, e não em toda a circunferência. E ela é muito importante para que as orquídeas cresçam de maneira saudável. E agora falando dos materiais, o vaso de plástico é o que mais possui variações. Ele é bastante comercializado, e seu valor não é muito alto. Geralmente, as pessoas que criam suas orquídeas nesse tipo de vaso, não precisam regar com frequência, pois ele consegue manter a planta molhada por mais tempo do que os outros materiais. As orquídeas de porte pequeno, que não precisam ser replantadas com frequência, são as que melhor se adaptam aos vasos de plástico. Também existe o vaso de barro, que é um pouco mais caro que o de plástico, mas se encaixa melhor na exigência de certas espécies de orquídeas. Para você que ficou curioso a respeito de qual o melhor tipo de vaso para a sua orquídea, ou até mesmo está com dificuldades de identificar a sua flor, eu deixei no link da descrição do vídeo um passo a passo gratuito, com todas as dicas que você precisa para identificar a sua orquídea e escolher o melhor vaso para ela. Não perca tempo, clique e confira agora mesmo. Obrigado por assistir e até mais!